Mas aquele menininho lá, Sapé, lá na favela de Sapé, em Minas, né? O melhor lugar de São Paulo é São Paulo. É São Paulo? Periferia da Zona Oeste. Mas você nasceu em Minas. Eu nasci em Minas. Periferia da Zona Leste? Não, Zona Oeste. Ah, Zona Oeste, lá do outro lado. É, eu vim pra cá quando eu tinha 4 anos de idade. Tá, mas vamos lá. Qual que era, assim, o... Por exemplo, eu sentia que faltava alguma coisa naquela, né? Lógico que tinham pessoas até mais miseráveis ali, muito mais miseráveis do que eu, precisando de algumas outras coisas, tal. A gente chegou a ter falta de proteína, alguma coisa ali, que eu sentia que não, né? E minha mãe ali camuflava. Mas aquele menino lá, que tava no lixão, qual que era a... O que ele buscava o quê? O que faltava pra aquele menino? Você falou que você tinha felicidade. Tudo bem. Mas materialmente, o que faltava? O que você ia atrás? O que motivava você a gerar riqueza? Não faltava nada. No lixo tem tudo. No lixo eu achava a latinha, o alumínio, o vidro, o papelão. Eu achava... Então, mas você catava isso para o quê? Isso pra vender como reciclado. Tá, e pra quê? Pra eu ter dinheiro. Pra... Ajudar a família. Então, você sentia que... Eu tinha o propósito. Você sentia que a família tinha uma necessidade. Quando eu tinha 8 anos, eu arrumei um trabalho. Eu trabalhava 12 horas por dia, ensacando o carvão. Eu já conseguia ser importante. Eu já conseguia pagar o café da manhã pra uma família de 9 pessoas. No lixão, eu senti que eu podia mais. Além do café da manhã, eu podia pôr sobremesa. Então, mas isso aí. Você começou a perceber que existia o café da manhã. Que existia a sobremesa. Você sentia a falta de... É. E aí, você... Meu vizinho tinha, eu também queria. Eu fui buscar. É isso. É isso. Ou seja, mesmo você estando lá no lixão, mesmo a criança de primeiros 7 anos, depois 12 anos com o carvão, você falava, cara, aquilo existe e eu posso ter aquilo. Copia. Copia. É isso. E aí? Eu copio desde pequenininho. Eu comecei a copiar na minha mãe. As pessoas estão procurando mentoria na internet. Copia a mãe. Copia o pai. Ouve o pai, ouça o pai, ouça a mãe. A melhor mentoria que tem é a pessoa que te deu vida. As pessoas não querem ouvir porque ela tem a bosta do smartphone e ela acha que a mãe está ultrapassada. Eu aprendi a ouvir a minha mãe, a força da mulher. A mulher tem um poder de criadora, o resto é criatura. Ela dá direção, ela é bússola, ela é empreendedora nata, ela atende, ela serve, ela protege. E eu copiava a minha mãe. Minha mãe era a minha mentora, coach master. Então, essa coisa do coach, do mentor, eu aprendi dentro de casa. Você sabe que eu falo a mesma coisa, Rufino? Eu falo a minha primeira coach foi a minha mãe. Minha mãe, ela fazia umas perguntas para mim que me davam um nó. Nós estamos no século XXI, na era da tecnologia e da inovação. Os jovens precisam aprender a usar a inovação e a tecnologia dele para dar oi para a mãe. A mãe carrega as baterias dele porque o cordão umbilical só se corta fisicamente. Eu não tenho a minha mãe mais fisicamente e eu me conecto com ela todas as vezes que eu preciso e eu chamo, mãe! Não tem ex-mãe. O cordão umbilical só se corta fisicamente. A minha mãe se tornou imortal na minha mente. Ela deixou uma sementinha na mente e no coração. Então, na hora que eu preciso, eu chamo a mãe. Gente, chama a sua mãe! Por que você acha que a mãe não vai te ouvir mais? Porque ela não está aqui fisicamente? Por que você acha que a mãe não vai entender que você passou uma mensagem de WhatsApp só dizendo oi? Ela já entendeu e vai passar energia para você. Mas você se acha? Você acha que você tem a bosta de uma tecnologia que vai resolver? Você tem um vazio e não pede colo? Então, assim, nós precisamos de humanização. Nós precisamos começar de novo. O mundo está ficando muito louco. Eu espero que isso não domine aqui. O que você acha que está ficando louco? Em que? Insanidade humana. Guerra, preconceito, discriminação, intolerância. Isso é insanidade humana. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.